Oi gente, meu nome é Tatiane Morato do blog Frescuras da Tati e hoje é com muita alegria que eu posso dizer que eu também sou personal organize. Mesmo já há algum tempo envolvida com organização, só agora através do método Reorganize eu pude tornar real o sonho de me profissionalizar. Esquenta da organização, a Pri mostra já ali a forma simples que seria o curso, a forma simples de falar, a forma humana como ela trata os seus alunos, de igual para igual, sabe? E isso deixa a gente muito à vontade, deixa a gente muito próximo da Pri. O método Reorganize trouxe para a minha vida muito mais do que conhecimento em organização, mas a maior mágica da organização é essa capacidade que a organização tem realmente de transformar vidas. E quando a gente fala em transformar vidas, é transformar vidas mesmo. Saindo transformada não só eu, pessoa, eu, Tatiane, mas sim a minha família, a minha casa, o meu modo de pensar, o meu modo de ver, de agir e o melhor disso tudo. Eu estou saindo transformada e capaz de transformar outras vidas. Eu já fiz o meu primeiro laboratório e a emoção não cabe em mim, de saber que coisas tão simples, tão pequenas, são capazes de transformar vidas e de ver a gratidão, assim, a gratidão dessa pessoa, no caso, não tem preço que pague, não tem preço que pague, realmente. Essa paixão da Pri pela organização, ela realmente contagia, ela realmente transforma nosso modo de pensar, nosso modo de ver, que a organização, como diz ela, não é apenas dobras perfeitas, não é apenas uma casa bonita, mas uma casa que funcione, uma casa que tem vida de verdade. E eu saio desse curso transformada, eu saio desse curso confiante, acima de tudo confiante que eu posso, confiante que eu estou no caminho certo, que eu realmente escolhi a profissão certa para mim. Tenho palavras para agradecer a você, Pri, e a toda a sua equipe fofa. Muito obrigada por tudo. Beijo. Tchau.